Mas ainda dessa questão de obras, termina entrando uma discussão política. Ah, mas aí o governo fica só concluindo obras do passado. Politicamente isso é bom, ministro? Eu acho que socialmente é bom. Acho que como brasileiro eu gostaria de ver obras sendo acabadas. Imagina a gente deixar uma obra inacabada porque não foi esse governo que começou. Nós temos que perceber que a infraestrutura é uma questão de Estado. E o presidente Bolsonaro sempre encarou a infraestrutura dessa forma desde o início, já na montagem da equipe. E permitindo a continuidade, a manutenção dos projetos que estavam em andamento. Esse é o segredo de sucesso e só assim a gente vai ter uma infraestrutura desenvolvida em alguns anos. O senhor que teve em outros governos, em uma palavra, o que é diferente no atual? Eu acho que o compromisso com o Brasil é diferente. A visão de futuro de país é completamente diferente. Eu acho que se tem um compromisso com o Estado que é muito genuíno. E se passa uma motivação para a equipe que eu ainda não tinha vivenciado.